Meu amigo Marcos, Staudi, Marcelo Peter e toda a turma da Univates aqui do Rio Centro mais uma vez já encaminhando para o final da tarde daqui a pouquinho na Arena Carioca 1 tem o jogo dos americanos do basquete Estados Unidos e China estreando na Olimpíada do basquete masculino e esse é o público que tem por aqui bastante gente, bastante difícil também para se alimentar, para beber que tem poucos caixas disponíveis e realmente a demanda é grande apesar dos ginásios não estarem cheios ainda tem bastante ingresso para vender mas o público está todo aqui fora como reúne muitos ginásios ao fundo lá a gente vê as arenas do tênis aqui à direita o Rio Centro, a Arena Carioca 1, 2 e 3 ao fundo mais uma vez